Construção seca é na Léo! Essa baguete é utilizada para a colocação de vidros no sistema de divisórias, servindo como suporte para o vidro e fechamento da frente da moldura. Sua montagem é fácil e não necessita de outros acabamentos, disponível em diversas cores. E não se esqueça, na Léo você encontra a solução completa em sistemas de divisórias. Construção seca é na Léo! Se você busca variedade e inovação para os seus projetos, conheça a linha de produtos para a construção seca da Léo Madeiras.